FACE IN YOUR FACE Do braço da pessoa, próximo ao cotovelo Você bate e vai empurrando com essa parte da mão Com muita pressão e força Em seguida, já dá uma cotovelada nas costas da pessoa E tem que ser com muita pressão e força Porque se você só empurrar de boa, não vai adiantar A pessoa só vai ficar mais irritada e vai forçar mais Então foi esse o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado E eu vou dar um salve pro inscrito do canal, o David Tem um canal no Youtube também Vai tá aí embaixo na tela escrito pra vocês lá E foi esse o vídeo Se vocês tiverem mais uma dica de defesa pessoal Mande aí pro meu Instagram que tá aqui embaixo também E um beijão pra todos vocês Tchau, tchau